O que é que está com a cidade? Passa para cá. Olha o Juazeiro lá em Petrolina. Agora apareceu bem. 130 metros. Nossa. Olha o galpão da Mariade lá. Olha aquele branco lá. 130 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Ele já está passando aqui. Não é alegre de barro. Ele bota um peso aqui.